Bom, a loja atualizou nesse, na verdade não nesse exato momento, há uns 9 minutos atrás, não esqueça de usar o código GabrielGF na loja, vou ficar muito feliz se você puder usar o código GabrielGF na hora de comprar os itens, tá? Olha só, Condensa Daraca, é isso, basicamente é skin nova, Condensa Caraca, não, ué? Não, Daraca, não é Caraca não, é Daraca, é com óculos e sem óculos, Caracóculos Style, aí skinzinha, top, ó. Gostei da claim, mano, metade ali, aqui também temos as asas ultrassônicas, nossa, da hora, curti, olha, quando você mexe, ela mexe ali, ó, ela tem uma reaçãozinha ali com o movimento, espada ancestral da Condensa Daraca, né, aqui ó, esse é o som, as modeus veio aqui na nossa loja, aqui também temos a ocular, temos a calisto com a enfeitiçada, jogo sujo, ok, primeira fileira, dois itens novos e itens repetidos, parte de baixo, todos os itens são repetidos, parte de baixo, também só item repetido, aqui, acho que eu não preciso nem falar nada, né, skin que volta toda hora pra loja, né, tudo item repetido e na parte de diário veio a taxímetra com dois estilos ali, temos também a operações secretas e também temos a perspectiva. Ah, corte fresco, chute agachado, essa skin que eu tô usando aqui, a Epic Games me mandou adiantado, muito obrigado galera da Epic, tamo junto, já postei vídeo no canal, se você quiser dar uma olhada, depois é só passar aí. Animação total, 800 netbooks, brabo, face palm, bom, aqui na parte de baixo, todos os itens repetidos da loja anterior, na hora de você comprar algum item, considere usar o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, tamo junto e agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela, assiste até o vídeo até o final, né, no caso esse vídeo da esquerda que é o vídeo do canal GabrielGF2, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu, clica no vídeo da esquerda, assiste até o final e comenta o que você achou. Tchau!